Presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência, a mesa desta Casa, que tem aprovado um projeto tão importante, apesar de ser contra incluir os funcionários, mas que serve de exemplo para todo o Brasil, serve de exemplo ao Congresso Nacional, serve de exemplo ao governo para que faça com os seus secretários, ao governo federal que faça com os seus ministros. Então nós hoje fizemos um trabalho ímpar, que nunca foi feito na Assembleia Legislativa, que é fazer a doação do próprio salário, de parte do próprio salário, para que ajude na pandemia. Quero também, presidente, até por uma questão de justiça, porque eu acompanhei muito o trabalho do deputado Vinícius Camarinha, e eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que eu venho fazendo, que não é um trabalho fácil. O ministro sempre nos ouve, sempre nos dá atenção, nos dá resposta daquilo que precisamos. E nós precisamos sim do trabalho do ministro Camarinha, temos que cultivar esse trabalho, porque será necessário para que cheguem num consenso os projetos apresentados por deputados. Quero também parabenizar meu amigo Campos Machado, pela tentativa de retirar os funcionários desse projeto. E quero pedir a todos os partidos e deputados que assinem o meu projeto de resolução, para que a gente possa instalar a sexta CPI. Não para criticar o governo ou fazer qualquer outra coisa, mas para que a gente possa fazer um trabalho de transparência, transparência nos contratos celebrados pelo governo. Isso não quer dizer crítica, isso quer dizer transparência, mostrar à população que o governo está trabalhando corretamente, e aquilo que estiver errado, corrigir ou cobrar aquele que errou. E peço também aos deputados que assinem o documento de instalação da comissão de representação. Quero agradecer à Bebel, que me ligou logo após a votação, e agradecer a ela por nos colocar a bancada para dialogar contra essa documentação. Obrigado, presidente. Espero que o Estado de São Paulo, através da sua Assembleia Legislativa, demonstre o exemplo que tem que ser seguido pelo nosso país. E, principalmente, sem falar de partidos ou autoridades, nós precisamos fazer um trabalho efetivo com resultado, sem politicagem nessa pandemia. Vamos deixar a politicagem de lado, vamos fazer um trabalho de resultado para a nossa população, para o nosso povo paulista, que está, sim, passando com problemas sérios financeiros. Agora há pouco, ligou para mim o Sindicato dos Pirueiros Escolares. Eles estão parados, muitos sobrevivem disso, já não conseguem mais comprar alimento para a sua casa. Fiz um documento pedindo para o Detran cancelar a taxa de cobrança que existe semestralmente para eles. E também vou mandar um documento para o governo que abre uma linha de ajuda a esses profissionais. É tão difícil, atinge tanta classe de trabalhadores que, muitas vezes, o deputado que realmente trabalha e se preocupa com a população fica perdido e não sabe para onde recorrer para conseguir benefício ou recurso para essas classes que hoje vão sofrer muito ou a partir do mês que vem. Temos, sim, uma grande perda de arrecadação. Eu falei agora há pouco, já esse mês nós perdemos 2 bilhões de arrecadação em CMS. Eu não sei onde o Estado de São Paulo vai parar. E o Vinícius Camarinha pontuou muito bem. Por enquanto, está atingindo as empresas, daqui a pouco vai atingir o serviço público. E como que nós vamos fazer? A nossa parte estamos dando de contribuição pelo trabalho que Vossa Excelência fez junto com a mesa. E nós precisamos, sim, cobrar de outras instituições, de outras autoridades que ganham acima de 20, 30 mil reais. Nós precisamos cobrar do governo do Estado que faça esse trabalho também com os seus secretários. Não é justo que o governo brinde seus secretários que ganham mais de 20 mil reais. Tem também muitos benefícios e não façam essa doação. Então, fica aqui o pedido, presidente, ao senhor e ao líder do governo e também peço ao governador que faça esse trabalho no Poder Executivo. Obrigado a todos e parabéns mais uma vez.